Boa tarde, meu querido, minha querida, estamos começando mais uma gravação para esse canal abençoado. Eu já convido você para se inscrever nesse canal e deixar o seu like e nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Presbítero Robson Silva de Almeida, é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo a mensagem para o nosso coração. Ei, tinha uma mulher há 12 anos, ela tinha uma hemorragia, ela sangrava muito, ela sangrava demais. E ela gastou com médico, ela gastou com médico, gastou com farmácia, gastou um monte de dinheiro, um dólar e euro e assim sucessivamente, conjigurando eu. E quando ela viu falar que Jesus estava passando na rua da esquina ali, à direita, conjigurando eu, trazendo para o dia de hoje. Ela colocou no seu coração que somente tocar na aula de Jesus, ela seria curado. Trazendo para o dia de hoje, meu querido, minha querida, o Brasil tem vários ministérios evangélicos, o Brasil tem vários pastores, evangelista, presbítero e assim sucessivamente. O Brasil hoje está cheio de igreja e cai todo minuto, todo segundo a gente ouve falar de Jesus. Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá salvação gratuitamente, meu querido, minha querida. E muitas vezes, eu e você preferimos dar a voz ao satanás. Cujigurando eu, eu creio que o satanás entrou na mente daquela mulher, aquela mulher de frutos de sangue, que derramava 12 anos de sangue, aquela morragia que nunca cessava, que nunca parava. O satanás falava, ah, você é boba, você vai tocar naquele homem, aquele homem é pecador, aquele homem é falho, aquele homem é mentiroso, aquele homem é macumbeiro, aquele homem é feiticeiro, aquele homem é candubré, aquele homem é puro. E assim sucessivamente. Mas mesmo assim, ela falou, se eu mentir, eu tocar na aula de Jesus, eu serei curado. Ei, ela enfrentou barreiras e multidões. Ela poderia olhar assim, ah, rapaz, ah, não vou encarar isso não, hein? Não vou encarar essa multidão não, hein? Vou deixar esse trem continuar sangrando aí, uso calça prática, fralda, band-aid, o que for lá. Ah, entendeu? E morrer, morreu. Mas ela não. Ela não olhou para a barreira, ela não olhou para a multidão. Ela olhou somente para a sua fé. Somente tocar na aula de Jesus, serei curado. Ei, chega mais. Deixa eu trazer para o dia de hoje. Talvez eu e você esteja precisando de a cura. Talvez eu e você esteja precisando de um milagre do Senhor. Talvez eu e você esteja precisando de uma transformação espiritual. Uma transformação para a nossa alma. Uma transformação para o nosso interior. E muitas vezes, meu querido, minha querida, a gente está indo no lugar errado. Muitas vezes, meu querido, minha querida, eu e você estamos procurando ajuda da direita, da esquerda, atrás, mas está esquecendo de buscar ajuda lá na frente. E nós estamos esquecendo de olhar para o céu, meu querido, minha querida. O salmista que escreveu o Salmo 21 diz, Eleva os meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Ei, o salmista Davi escreveu, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, você sabe em que essa mulher de frutos de sangue creu? Ela creu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que somente tocar eu serei curado. Ela foi até a aula de Jesus. E quando ela tocou na aula de Jesus, saiu uma virtude. Ela achou que não tinha sido curado. Mas quando Jesus falou para os seus discípulos, alguém me tocou, Ei, Pedro, Pedro virou para Jesus, a multidão te toca, a multidão te aperta, e todos nós te tocamos. Mas Jesus disse, não, esse toque foi diferente. Porque esse toque saiu uma virtude. Esse toque saiu uma cura. Esse toque saiu, Ah, meu Deus, uma atividade de mim. Envolvendo essa pessoa. E Jesus perguntou, Quem me tocou? Ei, Deus está falando, Deus está querendo. Pessoas que tocam nele. Pessoas que vão até ele. Pessoas que, Ah, meu Deus, é forte. Pessoas que enfrentam a multidão. Pessoas que enfrentam o obstáculo. Pessoas que enfrentam as barreiras. Pessoas que enfrentam qualquer coisa. Para somente tocar na ola de Jesus. Ei, Ei, meu querido, minha querida. Aquela mulher foi, quando aquela mulher chegou, ajoelhou diante de Jesus. Jesus e disse, Eu te toquei. E Jesus disse para ela, Vá-te em paz, que a tua fé te salvou. Ei, Jesus não disse, a tua fé te curou. Ei, Jesus não disse, Ei, você está curando. Ele disse, a tua fé te salvou. Ei, Parti que aquela mulher, tocou na aula de Jesus. Parti que ela tocou na aula de Jesus. Uma nova, a criatura velha morreu. E uma nova criatura nasceu. E o nome dela foi escrito no livro da vida, meu querido, minha querida. Porque quando Jesus disse, A tua fé te salvou. O nome dela já estava escrito no livro da vida. Trazendo para o dia de hoje, meu querido, minha querida. Eu e você temos oportunidade de ser salvo. Eu e você temos oportunidade, meu querido, minha querida. De tocar na aula de Jesus. E muitas vezes, eu e você não tocamos na aula de Jesus. Muitas vezes, eu e você não tocamos na aula de Jesus. Você sabe por que, meu querido, minha querida? Porque eu e você não estamos apto. Apto é carregar a tua cruz. Nós não estamos aptos de aceitar Jesus como seu único, exclusivo salvador. Porque não adianta aceitar aqui agora, e lá na frente, voltar pelo mesmo caminho que eu e você estava. Ah, mas que caminho é esse, presbítero, eu vou falar. É o caminho da perdição. É o caminho da... Ah, meu Deus do céu. O caminho para a porta estreita. O caminho para a porta do inferno, meu querido, minha querida. O caminho para a casa do Satanás. E muitas vezes, eu e você estamos deixando de lado aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Eu convido você hoje a aceitar Jesus como seu único, exclusivo salvador, Jesus Cristo. Você que quer aceitar Jesus, você que quer ver o renovo, repita assim comigo, Senhor Jesus, nesse dia que eu estou vendo esse vídeo, eu te aceito como seu único, exclusivo salvador. Que faça morada na minha vida, que faça morada na minha casa, que me renova, me transforma. Porque assim, eu, Senhor Jesus, te aceitarei como meu único, exclusivo salvador. E que o velho homem e a velha mulher morra e nasce um novo homem e uma nova mulher para te servir. Amém. E graças a Deus. Você que vai assistir esse vídeo, assista até o final. Se inscreva no canal e deixe seu like. Fique em paz e que Deus te acompanhe. por aí. E aí